Tamo aqui hoje, galerinha, com um vídeo que vocês pedem há mais de dois anos aqui nesse canal do YouTube. Pra quem não sabe, muito tempo atrás, quando o gelo era pequenininho, nem precisava equipar o gelo e o Halloween pra ser pequenininho, a gente subia nas paradas, subimos já na casinha... Na factory, antigamente, na casinha da Pique, subimos em muito lugar já, então não falava sempre, sobe no bingolão, sobe no bingolão, e hoje esse pedido vai ser atendido, vamos subir no bingolão. Com o gelo, com o gelo, aquele gelinho antigo que dá pra escalar, então na moral, vamos bater muito like nesse vídeo. Que é um vídeo pedido faz dois anos, sobe. Faz dois anos que pedem esse vídeo. Arrebenta o like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, tamo perto de 7 milhões de inscritos, vem fazer parte dessa marca com a gente, vamos arrebentar tudo no meio, Belga. O que arrebentar, né, vai subir mesmo, dá aquela escala na bingolão, porque o bingolão não vai voltar mais, Belga, esqueceu? Que vai atualizar, não vai voltar, e isso aí vai ficar no check zerado da 06. É a despedida, tropa. Vamos lá, rapaziada, vocês tão vendo, tamo aqui no lobby, e dá pra ver que tem apenas 11 pessoas na sala, que eu vou explicar como é que tá funcionando essa fita aqui, pra parada ser concretizada, que o negócio é louco, mano. Tá ligado que a bingola é muito grande. Mano, precisa de muito gelo pra escalar, é quase impossível. E é o seguinte, a gente puxou uma sala personalizada, colocou acho que 11 pessoas, que é 10. É porque só ia ser eu e o Belga do capa na sala, pra subir tranquilo. Só que o mínimo pra começar a sala é 10. Aí eu deixei sem 100 ali, quando lotou, nós começamos. Botei também 500 de vida, porque é o seguinte, mano, com 500 de vida, os caras não vão me matar tão rápido assim. É, se a gente vai em cima da bingola lá, dá pra fazer a contenção. Vai ter uma emoçãozinha também, porque tem uma galera, se vierem atirar na gente, a gente vai fazer a boa. E é o seguinte, dá pra fazer também na ranqueada, até dá, né? Então se tiver muito like, a gente vai tentar até fazer na ranqueada. Vamos botar uma meta de like aí, Belga. Quantos likes pra gente fazer na ranqueada até conseguir? Não, na ranqueada 100 mil likes tem que ser. 100 mil likes a gente vai na ranqueada e faz? Não, 100 mil é muito, tem que ser 80 então. 80 mil likes? Não, 80 é muito também, pode ser 80 na verdade. Pode ser 8 likes então, mentira. 80 mil likes aí, a gente vai tá fazendo na ranqueada. Porque agora com o Dom Pisante, a gente vai chamar a squad de pro player da tropa e vamos tá fazendo o quê? Os quatro com o Dom farmando, né, Belga? Ó, vamos tentar fazer uma contabilidade de quantos dias eu gasto aí, Belga. É, só pra saber já, pra quando a gente for fazendo a ranqueada, se bater os likes, né, Belga? É, aí você já vai contando aí, quando eu vou jogando, o que a gente vai fazendo no nosso nome, Belga. Ah, mas aí tu conta também, né, Belga? Vai contando o pool, na verdade, porque ele tá ligado. Pra mim, de longe, assim, às vezes não dá pra ver bem, Belga. Então eu faço a contagem, família, que tá ligado? Que acho que até 100 eu consigo contar ainda, tropa. Ah, até 100 você sabe, né, Belga? Depois do 100 aí você não sabe mais. Até 199, que aí depois eu não sei quanto que é. 200 você não sabe, né? É 200, Belga. É, 105, quando eu era criança eu achava que era 100 e 100. 100 e 100? É, porque era 99 e 100. Aí era 199, 100 e 100, né? Ah, e tem cara aqui paradinho, tropa? Eita, é verdade, tem cara aqui, eu esqueci que tinha cara na partida, ó. Paradinho, ó, vem aqui, ó. Ó, SKSzinho, ó, só peitão. Só mano na cabecinha, velho. Tem só peitão de SKS, tá maluco. Ó, já vi que tem outro carinha aparecendo aí, tranquilo. Ali, ali, ó. Nós puxamos a P40. Eita! Tem que dar muito capa pra matar quando é quente de vida, mas é gostosinho, família. Pega gostoso... Ô, sabe qual que é a arma que eu acho que é boa pra dar muito capa? É. Ah, como é que chama? A Thompson, a Thompson dá muito capa, velho. Eu tô de... Eu ia trocar pra P40, mas eu pensei, melhor pegar a P90 mesmo, porque a P90 tem 50 balas, né? Só que a P90 abre muito a Thompson, mano. Abre também. Tá com gelo infinito já, hein, Belga? Já tá com gelo infinito. Ó, já vem aqui, mano. Se o gelo fosse pequenininho assim, ó. Eita, cara aí! Aí, parceiro, dá uma segurada, velho. Tá mostrando pra rapazada a movimentação do gel abaixando, mano? Vai, arrebenta esses caras. Aí, os caras tá galvos, Belga, não deixa não. Cuidado, que os caras dá capa. Eu dei capa em uma e os caras dá capa. Não tem um granado, se eu tiver, você já fazia a boa. Tô no gelzinho pequenininho aqui, ó. Sofrido. Aí. O outro aqui, ó. Eu faço o gelzinho na frente. Capa, capa, deitei, deitei, deitei. Eita, o outro me matou. Ih, Belga, vai logo. Faz a boa, que isso não vai conseguir fazer a boa do gelo. Tá, parceirinho. Dá uma segurada aí, ó. Vai, vai. Não tem que nada. Tem que matar ele. Capa, capa. Deitei, 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 deitei. Mano, tá maluco, velho? Isso que é fuga, tropa. Isso que é fuga, velho. Os caras vêm, 500 de vida, o negócio é diferenciado. O ruim dos 500 de vida é que eu tô rodando o kit, só para 75 cada kit. Ó, agora eu tô parando pra pensar. Em vez de ter pego gente aleatória, a gente podia ter pego nossa live da Booyah lá, velho. Só quem não sabe, a gente faz live da Booyah todo dia também. A gente vai ter pego a galera da live pra não matar nós, né, Belga? É, mas... Ah, mas matando dá uma emoçãozinha, né? Dá uma emoçãozinha. Mano, eu tô mostrando aqui, ó. Só daria pra ser gel abaixando, Belga. Se fosse gel de pé, você tomava tiro ainda, ó. É verdade, né? Porque esse gelzinho pequeno é só o abaixado, mano. Sim, sim, tem que ser o abaixado. Ó, vamos começar a subir e fazer a contagem, velho. Já começa aí. Um, dois... Já começa gostosinho aí que eu vou olhar de longe aqui, tá? Vai botando a contagem aí, editor. Três... E vai vendo aqui, editor. Vai alternando as câmeras aí porque eu vou estar mostrando de longe. Cinco... Eita, pai. Nossa, vai ser muito, eu acho, hein? Ó, seis anos não escalei nada ainda. Já foram seis. Começou agora só a bingola mesmo. Sete... Aqui é falsinha ainda. Oito, nove... Ai, ai, dez. Já foi dez, prova. Foi dez, já não foi nada ainda. Muito gelo, não foi quase nada. É como vocês podem ver na minha câmera aqui. Deixa eu me mover pra longe aqui pra ver melhor. Doze... Treze... Foi três, não foi nada. Tá doido, velho. Quatorze... Tá penga. Dezesseis... Tá penga, doidão. Dezessete... Dezoito... Mano, agora você tá quase indo pra metade, Belga. Você tá uns trinta por cento. Dezenove, dezenove. Tá doido, mano. Tá doido. Vai contando, continua contando, continua contando. Nossa, ô, Belga. Você tá uns quarenta por cento agora só. Eita. Deixa eu vim aqui, mano. Dez e dois... Vou tirar a transparência aqui já pra fazer aquela tomizinha aqui, ó. Dez e três... Dez e quatro... Dez e cinco... Dez e cinco... Dez e cinco tá na metade. Vai precisar de uns cinquenta gelo. Vai precisar de uns cinquenta gelo. Dez e sete... Tá penga, família. Dez e oito... Olha aqui na minha câmera. O Belga, tipo, parece uma formiga, velho. Dez e nove... Trinta, trinta. Tá doido, tá doido. Dez e um... Trinta e dois... Trinta e três... Agora dá ficando um ingrim, família. Eita, mano. Trinta e quatro... Não cai, não cai. Trinta e cinco... Cê tá maluco. Cê tá maluco. Trinta e seis... Trinta e sete... Tá um moleque noido. Trinta e sete agora. Meu amigo do céu, velho. Deixa eu virar pro outro lado aí. Vai, vai, vai. Trinta e nove... Eita. Ai! Tô me tomando tiro, tomando tiro. Ai, socorro, Belga. Caraca, mano. Onde que eles estão? Lá da Cachulis. Nossa, tá longeão os caras, velho. Se... Vai, vai, vai. Não morre, não morre. Se você morrer, já era. Sai fora, tio. Ai, taca o gel, taca o gel. Os caras tá onde? Cadê os caras? Tá perto aí. Tá aí, Belga. Não sei nem. Tá no meio do gel aí que eles tacaram. Tô com medo aqui agora desses caras. Ih, tô atirando ali de baixo. Tô atirando de baixo. Ô, granada infinita, né? Eu vou ficar atacando granada nos caras. Continua a contagem, editor, que eu já perdi a conta. Trinta e sete, parou, Belga. Não, não. É que eu já soltei mais já. Não é assim, não. Conta quarenta, então. Continua a contagem aí. Não, ele e o editor contam, a gente vê. Vai, vai. A basada vai ver. Vou destrair os caras na granadinha. Granadinha infinita. Vou tacar, enquanto você pode subir. Pode subir, Belga. O cara não vai querer te rajar. Vai ter que se defender da minha granadinha. Eita, deitei, deitei um, deitei um. Era dois, já tirando um só. Finalizei. Era dois, era dois. Acabei, acabei, tropa. Acabei. Eu acho que vai dar pra subir tudo agora. Calma, deixa eu soltar certinho. Pra não cair no último gel, né, velho? Tá doido. Eita, tropinha. Acabei, acabei, acabei o serviço. Tá doido. Coloca aí, editor, na tela. Quantos gelos precisou pra subir na bingola, mano? Conseguimos, rapaziada. Tudo bem que tá sendo com gelo infinito. Mas se bater a meta, a gente vai tá fazendo também com gelo normal, né, Belga? Com gelo tradicional. É na ranqueada, na ranqueada. Mandar um estilo tradicional. Não, tradicional não. O que é gelo tradicional? É na ranqueada, né? Não, não é gelo tradicional, mas na parte da tradicional, que eu tô falando. Tá, assim, na ranqueada, no caso. Já cheguei o cara ali pra trás, Belga. Eita, dá bala nele aqui, ó, também. Ai, eu tô vendo, mas não tem ângulo, não tem ângulo. Vai, raja o cara, raja o cara, Belga. Raja o cara, né? Vai ter que deitar os caras tudo, mano. Ih, a safe fechou pra fora ainda. A safe fechou pra fora. Tá maluco, família. Tá maluco. Não dá pra arranjar nem na padrão. Na padrão pega o cara primeiro. Eu vou esperar o Alok carregar de novo pra poder usar a habilidade e não morrer quando eu descer. Eita, Belga, é verdade, né? Você tem que descer e o bagulho é doido, tem que ter mais de 200 de vida. Tem que, tem que. Espero que não tenha que ter 500, né? Porque vai que você tem 500 de vida, morre mais. Não, acho que não. Achar o dano é a mesma coisa, né, família? Já tiver aí 200, acho que já dá pra descer na bala. O cara sumiu, velho. Ô, parceiro, o cara vai lá, regou aqui pro desafio. Regou pra 0,6, meu irmão. Tá louco? Achei. Tá dando a fita. Eita. Achei, achei. Eu acho que é o mesmo. Marmita ele, marmita ele. Vem, meu chato, vem. Vai tomar fuga. Nossa, não mora. Eita. Até lagou aqui, até lagou. Já foi, Belga, já foi, mano. Conseguimos fazer a boa do bingolão. Ainda bem que a gente fez isso na atualização. E a gente tem que fazer também esse bater a meta, Belga. Antes da atualização, no próximo. É, senão vai ficar aquela mini bingola, não dá não, né? Aí a mini bingola vai precisar de dois gelos pra subir. Ó, só falta um cara. Vamos finalizar ele logo aí. Vamos. Pra mostrar quem é que tá no comando da partida. Tá maluco, mas eu achei que ia morrer. Ô, mano, podia ter um modo no Free Fire que é quem é de vida, né, velho? Sim, sim. Se tivesse, ia ser show de bola, né? Tem que dar muito capa, velho. Tem que dar muito capa. Ah, mas não sei. É. Não, não um modo. Um modo. É. Não, sim, eu entendi. Que é um modo específico pra ter uma vida. É, um modo diferente, assim. Entendi, entendi. Só que é, poderia ter, ó. Acho que poderia ter, assim, pra fazer uma boa, assim, um evento exclusivo. É, porque o cara quitou. O cara quitou. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o likezão pra ter esse vídeo aí. Tamo junto, é nóis.